então nesse último exemplo de amostragem, a gente vai estudar a amostragem sistemática e pra isso a gente vai instalar um outro pacote aqui, que você está vendo aqui o comando cheating sampling, é um pacote com nome sugestivo, a gente vai usar ele pra amostragem sistemática então eu já tenho ele, eu já tenho esse pacote instalado, mas você pode fazer aí a instalação depois de você fazer a instalação, obviamente que você vai carregar o pacote então você instala e se chama library teaching sampling assim como a função sample que a gente estudou na primeira aula de amostragem o teaching sampling ele vai gerar números aleatórios que depois a gente pode usar pra fazer a amostra então vamos gerar uma amostra aleatória sistemática no conjunto de dados íris que essa amostragem sistemática me pegue uma instância, uma linha do conjunto de dados íris a cada 10 então o que eu tenho que fazer? eu vou criar um objeto amostra e vou chamar a função s.sy, tem que ser maiúsculo, o r é sensível a maiúsculas e minúsculas e eu vou passar dois parâmetros, o primeiro aqui é o conjunto, é o total da população e o segundo é o intervalo então por que eu coloquei 150? porque são 150 instâncias, 150 registros em íris e eu quero que ele gere uma amostra sistemática de 10 em 10 então na verdade o que ele faz? ele gera o primeiro número aleatório e depois ele vai gerar um número a cada 10 registros então agora se você digitar aqui a amostra então você pode ver que ele gerou, aleatoriamente ele gerou um número e depois ele foi produzindo de 10 em 10 então a aleatoridade mesmo está na produção do primeiro registro, no primeiro sorteio agora como que eu uso isso pra gerar, pra separar os dados de íris? então eu vou chamar aqui, vou criar um conjunto de dados chamado amostra íris e eu vou dizer que íris, a linha vai ser igual a amostra e aqui a gente vai ver o resultado então vejam, ele selecionou, a gente pode ver aqui pela numeração eu criei um subconjunto de dados que tem exatamente as linhas nos números que ele sorteou na minha amostra sistemática e aí A CIDADE NO BRASIL